O que a gente fazia de diferente dos demais, principalmente, eu acho que aqueles três títulos que a gente conquistou, nós não tínhamos vaidade no grupo. Vocês tinham ideia disso? Quando vocês ganharam o 2006, falava-se num bicampeonato e quando ganharam o bicampeonato havia esse sonho de ser tri-brasileiro? Ou parecia uma coisa inatingível, Michel Alisson? Então, na verdade, eu acho que o segredo, se pode se dizer assim, foi a gente sempre disputar campeonato por campeonato e colocar o nosso melhor. É claro que, começa um campeonato, sempre tem que ter ambições, e a ambição maior é ser campeão. Mas a gente tinha etapas, vamos dizer assim. A primeira era classificar para Libertadores, porque era um peso absurdo a Libertadores para a torcida do São Paulo e para a diretoria. Então, assim, a cobrança maior era classificar para Libertadores. E aí, depois, sim, tinha a cobrança por títulos. E eu acho que, assim, o que a gente fazia de diferente dos demais, principalmente, eu acho que aqueles três títulos que a gente conquistou, nós não tínhamos vaidade no grupo. Eu acho que isso foi um ponto preponderante. Desde o treinador, que você sabe que quando tem um treinador que tem vaidade, não vai, né? Haja visto grandes clubes que fizeram grandes equipes e acabou perdendo títulos por causa do treinador, que queria ser mais que o jogador ou queria, enfim, fazer coisas diferentes do normal. Todo mundo sabe que no futebol, às vezes, existe. O nosso, não. A gente teve um treinador humilde, paizão, sincero, ouvinte, que eu acho que é muito importante. Um treinador ouvinte, não um treinador que expõe a sua situação e é essa e acabou. Não. O Muricy era muito ouvinte. Isso eu acho que fez com que a gente tivesse essa parceria de sucesso, né? Ele colocava a exposição daquilo que ele queria como tática, como técnica, mas ele pedia opinião, principalmente, claro, dos mais velhos. Isso muito mais a opinião do Rogério Senne, né? Que sabia como também posicionar a sua equipe dentro de campo e a gente, muitas vezes, trocava um posicionamento na base, assim, na porta do túnel antes de entrar, né? O Rogério chamava o Muricy e falava assim, Muricy, eles entraram assim, assim, assim. Eu acho melhor a gente entrar desse jeito. E o Muricy falou assim, não, tá certo. Vamos mudar, sim, sem problema nenhum. Qualquer coisa, se não der certo, lado do banco eu mando outra... Outra... Outra ordem. Outra ordem e a gente muda de novo. Então, eu acho que essa parte de um vinte do Muricy era muito importante, né? E pra nós, atletas, quando você tem um treinador que escuta, pelo menos, as suas opiniões, né? Você sente mais a vontade em expor. Ah, professor, eu vou marcar o Neymar. Eu não consigo ficar marcando ele de longe. Eu posso fazer uma marcação individual? Pô, o Muricy ia falar, ó, se você se acha melhor pra você assim, se é melhor, pode fazer, sem problema nenhum. Então, assim, isso eu acho que era legal do nosso time e era o diferencial, sabe? Não tinha aquela coisa, é isso, isso e pronto, acabou. No vestiário eu troco. Não, não tinha isso, sabe? A gente muitas vezes ia na beira do campo falar, Muricy, fulano tá jogando num falso 4-4-2. Não tá encaixando. Vamos mudar pra cá? Ele chegava e falava assim, peraí, dava 5 minutos, ele chamava o outro lá na beira, muda pra isso, entendeu? Então, tipo assim, essa facilidade que a gente tinha de conversa com o Muricy, eu acho que, claro, né? Entre grandes profissionais que a gente tinha, né? Como eu disse, não tinha vaidade, era um elenco que eu acho que tinha grandes atletas, mas ninguém queria ser maior que ninguém, a gente era coeso, né? Era um grupo, realmente, né? Isso que eu falo que faz a diferença não é clichê no futebol, né? Porque muita gente, a pessoa fala, ah, fizemos uma família. Todo time faz uma família, né? Todo grupo. Mas a família que só briga, né? Exatamente, mas a nossa também brigava, né? Mas a gente brigava de uma forma respeitosa, então essa talvez seria a diferença, né? Era uma forma que eu escutava o mais novinho, como o Rogério Senna escutava o mais novinho também, não era por hierarquia naquela questão de, ah, o Rogério tem 10 anos de clube, só ele fala e tá pronto, acabou. Não, não tinha isso. Então eu acho que esses três campeonatos que a gente conseguiu, né? De forma incrível, que também acho que vai passar anos e anos de campeonato brasileiro e não vai ter tão cedo. Consecutivo, não, né? Claro que vão haver clubes que vão vencer dois, três campeonatos dentro de 10 anos, mas consecutivo como a gente conquistou eu acho difícil. Então talvez tenha sido isso, né? Essa mescla de pessoas que são ambiciosas, né? Mas muito respeitadora e ao mesmo tempo ouvinte. Talvez seja isso que foi o segredo dos nossos três títulos.